Sônia, seu pai é mesmo muito espirituoso. Não é à toa que tem duas candidatas tão devotadas. A senhora não sabe como ele sofre com o assédio dela. Imagino. Bom, eu vou subir que esse passeio me deixou esgotada. Boa noite a todos. Boa noite. E você, querida? Já está na hora, não? Quer que eu suba com receita e te coloque na cama e te conte uma história? Não. A Joana foi ela numa cama. Mas, Covis, eu posso... Joana, suba já. Você vai falar com a Nalu? Sim, sim. Pode mais. Eu vou subir também. Não. Espera. Você me deve uma explicação. Por que passou por cima de uma árvore em mim e mando a Nalu brincar com a filha daquela criada negra? A TV é como se fosse uma mãe pra mim. Eu não vou deixar que fale dela assim, entendeu? Eu não vou admitir que fale assim comigo, ouviu? Agora vamos pro quarto. Vamos ter que ter uma conversa onde ninguém possa nos ouvir. Clóvis, está me machucando. O meu braço. Ai, ai meu braço. Olha o que você fez no meu braço. Por que está vendo? Por que está assim? Minha esposa. Deve se comportar como tal. Estou te conhecendo. Não é o Clóvis com quem eu me casei. O Marcos, o Marcos me visou. Eu não quis ouvir. O seu monstro. Clóvis, o seu monstro. Você vai ter que aprender a me agradecer. Por bem ou por mal, viu? Não. Não. Não, não, não. Não. Quieta. Você vai ter que aprender a me agradecer, ouviu? Ninguém deve resolver. Ninguém. Alguém está gritando? Deus do céu, Sônia. Sônia, agora. Não queremos acordar juntos, não é? Amor, você está sangrando. Você está sangrando. O que foi que eu fiz? Eu não quero ser de cabeça. Eu não quero te machucar. Eu não queria te machucar. Olha para mim. Olha para mim. Eu vou. Eu vou. Eu vou chamar Joana. Eu te ajudo. Vai ficar tudo bem. Fica calminha. Vai ficar tudo bem. Joana, Joana. Aba, você faz gelo e água. A Sônia não está bem. Vai lá. Vai. Eu ouvi gritos, soluços. Era Sônia, não era Corris. Não, não. Está tudo bem, tia. Vá dormir. Vá dormir. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui longe de mim. Vem que longe de mim. Eu não queria te machucar. Eu não queria te machucar. Mas por que você não abençoe as ordens? Eu sou a Sônia. Minha filha. Está toda machucada. Como você pôde, Clóvis? Eu... Não fui eu, tia. A Sônia caiu. Caiu. A Sônia caiu. Diga a ela. Diga a tia. Eu avisei que eu ia permitir que você fizesse com ela o mesmo que fez com a mãe da Nalu. Mas eu não fiz nada para a Laura. Do que a senhora está falando? Eu não conheço. Eu conheço. Foi isso. Deixa eu me ajutar no meu filho. Tia. 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 Tia.